Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos! Gente, hoje eu vim aqui dar uma abertura no vídeo explicando pra vocês que essa semana a gente vai estar fazendo a semana do cone trufado Vocês lembram que a Janaína Brasal me enviou uma caixinha, né? Duas, né? Mas na segunda ela me enviou um DVD, lembrem da novidade? Lembro! E esse DVD, ela ensina como faz o cone, recheio, embalar todas as dicas que vocês possam imaginar pra vocês fazerem recheios de alta qualidade, gastando pouco como embalar, como conservar etc, um monte de coisa Então assim, eu falei pra ela, eu pedi autorização pra ela pra ela tá deixando eu liberar essas imagens que ela fez pra me ensinar tá vendo ali em cima? Uma caixa Deixa eu ver se eu já achou Ali, aquela caixa preta Então, ali tá as casquinhas que eu comprei que eu vou começar a fazer Só que assim, eu fiquei com medo de não conseguir mostrar o câmera maravilhoso meu, filmar Assim, sério gente mostrar o ponto dos dois que é o principal que nem ela fala, se o doce estiver muito mole vai lá mecar o cliente Se estiver muito duro, vai ser prejuízo pra vocês Então tem que pegar aquele ponto exato que ela ensina dos recheios pra vocês terem lucro, né? Não perder e também não perder cliente fazendo um ponto errado nos doces E ela, né? Sempre muito fofa, né? Muito querida Liberou Liberou as imagens dela Então eu vou pegar aquele DVD eu vou dividir os recheios separados de brigadeiro, beijinho ovo maltine, trufa de maracujá morango, etc É um ótimo Então assim, eu vou estar, assim, dividindo por isso que vocês não vão estar vendo eu fazer porque eu quero que ela, né? Deixou, liberou mostrar o ponto pra vocês E quando eu estiver fazendo os meus colhos eu vou estar mostrando pra vocês também, tá? Isso aí E espero que vocês gostem Eu quero agradecer a Janaína desde já por ter liberado as imagens dela ela nunca gravou vídeo Não Então assim, eu espero que vocês gostem que vocês elogiem bastante ela porque ela tá dando oportunidade pra milhares de pessoas Aprender uma coisa pra vocês poderem fazer em casa Então assim, eu peço que vocês tenham todo o carinho aí nos comentários com ela que vocês a tratem muito, assim, com amor porque ela é uma pessoa muito querida Muito mesmo E eu quero ver vários comentários lindos aí pra ela porque ela merece porque ela tá dando a oportunidade pra todos nós aí, né? Isso aí Então ela merece Então eu quero muitos carinhos fofos aí nos comentários E eu vou fazer um próximo vídeo de abertura que seria de cada receitinha Então, tá bom? Era mais isso que eu queria explicar pra vocês sobre a semana dos cones e agradecer a Janela mais uma vez por essa oportunidade linda que ela tá fazendo que Deus te devolve em dobro, amigo Tudo que você tá fazendo Muito obrigado, meu amor Por mim, pelo Ian e por várias famílias aí Que vão aprender a mexer com isso daí agora Tá bom? Então aguarde os próximos vídeos que cada dia vai ser um recheio aí vindo pra vocês Isso aí Vai ser a semana dos cones Então até a próxima aí Aguardem as novidades aí que vai vir Isso aí Até é Gente, voltei Em vez de eu fazer uma outra abertura pra todos os vídeos de recheios Que nem a brigadeira Ah, beijinhas E eu vou ficar fazendo uma abertura Então eu vou deixar essa abertura em todos Isso Pra todos entenderem o porquê as imagens da Janaína O porquê que ela tá fazendo os recheios nos vídeos Tá bom? Pra ficar essa explicação na entrada de todos Que eu acho legal E eu quero muitos comentários fofos em todos Tá? E muitos joinhas Porque a Ana merece Isso aí E todos os dias vai ter o recheio Tá? Então cada dia vai ser um E depois quando finalizar Todos os vídeos no canal Que vai ser na parte última Que vai ser a embalar Como embalar os cones Eu vou estar deixando os links Eu ia estar com a mão doura no braço Debaixo Debaixo aqui desse vídeo Eu vou deixar todos os links De todos os recheios Eu ia estar descendo essa câmera É? Dá um abraço Então na hora que finalizar O último vídeo Que vai ser do embalando Eu vou deixar todos os links Aqui embaixo Conforme for ficando pronto Eu já vou deixando aqui Pra quem pegar esse primeiro vídeo Já vai saber Tá bom? Porque esse vai ser uma de abertura De retrô aí Do que vai ter Das novidades Vou pegar um pouquinho De cada parte Que a Janaína ensinou Pra vocês verem que maravilha Que vai vir E depois vai vir Continuação de Brinquedeiro Tchau E até Oi Debbie Oi Jan Tudo bom? Nem eu tô acreditando Que eu vou ensinar Alguma coisa pra vocês Vocês me ensinam tanta coisa Bom Eu vou começar a fazer Os recheios Pra ensinar pra você Como é que faz as trufas Aqui Como é que eu faço E aí você vê Se você quiser Fazer do teu jeito Tudo Esse aqui é um jeito Econômico Gostoso E não deixa Não me deixou na mão Até hoje Tá bom? Oi Debbie Tudo bom? Ó Passou um dia já Agora a gente vai fazer As casquinhas Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar Esse chocolate aqui Que é o mesmo chocolate Da trufa tradicional A gente vai pegar Esse chocolate aqui Puro E vai ter pra derreter Eu tenho Que derretebeira Né? Mas você pode derreter No teu microfone Aí derrete ele Deixar ele bem lisinho Esse cobertor Ele é muito bom Pra fazer isso Porque ele fica Bem lisinho Tá vendo? Ó Deixa eu chegar Mais perto E fica bem lisinho Não fica grosso Igual Agora oito Não é? Então você pega E derrete E derrete Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar as casquinhas As casquinhas que vem Naquela caixa Aquela caixa ali Ó Tá? Eu uso esse aqui Da Marv Tá vendo? A gente pega as casquinhas Então a gente pega as casquinhas Tá vendo? Tá vazio E enche de chocolate Tá vendo? Enche de chocolate E esvazia Bate Dá umas batidinhas Pra todo o excesso Do chocolate Cair Pra não ficar Uma casca grossa Esse chocolate Que vai por dentro Ele vai só Pra proteger A casquinha De biscoito Porque se a gente Colocar aqui O recheio direto A trufa perde Porque a casquinha Vai amolecer E a graça Da trufa de cone É a casquinha Tá dura Então olha ali Fica toda Recheadinha Toda coberta Com chocolate Tá? Então a gente Enche de chocolate Joga Dá as batidinhas E aí ó Espera secar Eu uso Eu uso O mesmo suporte Que vem Dentro da caixa Tá vendo? Ó Eu uso esse suporte Pra poder colocar As casquinhas Que eu vou Que eu vou fazendo Tá? Aí eu deixo aqui Pra secar Enquanto isso Eu vou fazer Nas outras Nesse suporte Aqui cabem Trinta casquinhas Tá bom? Então eu vou fazer Depois que estiver pronto Eu mostro Tchau Beijo Olha só As vezes acontece De vir Na caixa Cone Quebrado Ó Ele tava Quebrado Aí o que a gente faz Pra não perder o cone Porque O cone é baratinho Mas depois que ele tá pronto A gente ganha uma grana nele Né? Então o que a gente faz? A gente cola com o chocolate Tá vendo? Cola com o chocolate E deixa secar Tá? Aí na hora que puser o chocolate Aqui dentro Não bate forte Bate mais devagarzinho Desse jeito aqui Ó Coloca E espera escorrer Não bate forte Porque se bater forte O calor do chocolate Daqui Vai derreter O que a gente colou aqui E aí vai cair de novo Então você bate devagarzinho A única diferença Desse aqui pros outros É que o chocolate Aqui dentro Vai ficar um pouco mais grosso Tá? Mas nada Preocupante Oi Aqui ó Eles pronto Com o quilo Do chocolate Que eu te falei Que esse chocolate aqui Dá pra banhar E tampar E tampar Fazer a tampinha De 100 trufas Tá? Raspando bem Dá Ó Todos Aqui tem 86 Porque acabou Acabou a minha casquinha Tá? Aí a gente espera secar Ó Espera secar Né? Tá sequinho Ó meu dedo Sequinho A gente espera secar Pra poder rechear Tá bom? Lembra Lembra o doce de ontem? Ó Esse aqui é o de ovo maltinho Olha como ele tá firme Já ficou 24 horas Na geladeira É esse o ponto Que a gente tem que usar Porque na hora que a pessoa For comer Ela não vai se lambuzar E também não vai dar Pra trabalho Pra gente colocar Na casquinha Tá bom? Então esse aqui é o ponto Ó Só pra mostrar Como ficou O doce de ontem É esse aqui é o ponto